Música Presidente da Associação dos Militares do Acre se acorrenta na praça do Palácio Rio Branco O protesto aconteceu na manhã desta terça-feira, depois da prisão do major da Polícia Militar, Wélis Rocha Passava das 10 horas da manhã, quando o sargento Ribeiro, usando a farda do corpo de bombeiros Acorrentou-se a uma das palmeiras, que fica na praça do Palácio do Governo Fita adesiva foi usada para vedar a boca O único movimento era feito com as mãos, onde o sargento mostrava a todo momento o desrespeito com a Constituição O livro serviu também para passar as informações aos jornalistas Sargento Ribeiro, que é presidente da Associação dos Militares do Acre, estava manifestando a insatisfação Pela prisão do major Wélis Rocha, às 8 horas da manhã de hoje Uma multidão parou para ver o manifesto Até que um oficial do corpo de bombeiros veio conversar com o sargento Disse que já tinha conseguido o que queria, chamar a atenção da imprensa E que bastava o manifesto, Ribeiro disse não Então eu consegui o objetivo, chamar a atenção da imprensa, o que está acontecendo Ribeiro chegou a chorar Logo em seguida, veio um caminhão do corpo de bombeiros Os soldados chegam com a ordem de soltar o sargento e acabar com a manifestação Logo os cadeados são quebrados Com as correntes retiradas, sargento Ribeiro, que não quis tirar a fita adesiva da boca Seguiu a pé até o comando da polícia militar Só que havia ordem para ele não entrar A associação dos militares fica dentro do quartel No entanto, o sargento não pôde chegar até a sua sala Saiu do comando e foi para o quartel do corpo de bombeiros